Voltando aqui ó, vou arrancar uma tampa já ó, essa é a tampa que tá, tá vendo, tá todo solado, todo cheio de podre Passamos o ferroque escuro dentro, pra matar a ferrugem, vou dar mais um tempinho aí, passar mais uma mão de ferroque Essa aqui é a peça que eu vou enxertar ó, essa é a peça que eu vou enxertar aqui ó, olha aí ó, que é nessa posição aqui ó Vou tirar a pedida que eu preciso e vou cortar e encaixar aqui Ferroque está agindo, vou matar a ferrugem, ó, já matou a ferrugem, ó, vou limpar aqui, passar uma graxa por dentro da caixa Pra manter a caixa sempre em ordem, vamos ver o tamanho que ela tem, pra vocês cortarem aqui Noventa e dois e meio, é a peça que eu vou cortar e encaixar aqui, tá Olha ó, já removemos a caixa, velha Essa aqui é a nova que a gente vai colocar ó, cortei ela no tamanho que eu precisava, noventa e três Noventa e dois e meio né Olha ó Pode ficar assim ó Por que que eu não quis trocar a caixa desse carro aqui? Porque a caixa desse carro tá boa, é original E só em cima que tá, só a pontinha que tava ruim, entendeu E eu vou tirar, ó, onde vai o carpete aqui, eu vou tirar Eu não vou manter, porque esse carro não vai ter carpete na caixa de ar Então o que eu resolvi fazer? Vou cortar aqui, trocar a peça E já fica uma pecinha nova, ó Entendeu? Então foi mais fácil pra mim, eu achei que eu ia fazer mais fácil desse jeito Se eu fosse fazer com a caixa original Eu ia arrancar a mesma coisa, arrancar a bordinha aqui, ó Entendeu? Então como eu vou fazer uma caixa nova, a parte de cima Não vai ter carpete nenhum, vai ser tudo na cor do carro Então eu preferiria fazer uma caixa nova, tá? Tá ali, ó, limpinha a peça Quando eu fiz a parte de limpeza, já onde a gente vai soldar Vou forçar a soldar ela Tá bem arredinha a peça, tá bem justinha a peça Vou pegar um ponto de solda aqui, ó, nessa região Pra travar a primeira Tá vendo aqui, ó, tá bem justinha Vou pegar o pinho de solda aí agora A gente vai dar um pinho só pra deixar no local Isso é louco A gente vai dar uns pontos de solda que a gente queria Deu um ponto de solda, ó Um, dois, três, quatro, cinco pontos de solda Quatro embaixo Se a gente vai encaixar a porta, ele tá tudo certinho agora, tá? Um, dois, três, quatro, cinco pontos de solda Aqui, ó, todo soldado já Uma coisa só dá acabamento Vou rebater isso aqui agora, ó, também Olha a caixinha Finalizada Soldada, desvastada Puxou de bola a caixa Certinho Agora vou fazer o que? Apenas o ferrinho aqui Alinhar aqui Rebater ele também Vou finalizar E também soltar aqui embaixo Está pronta a lateral E também soltar aqui embaixo Estamos pontinhando aqui Onde vai prender a borracha Aqui ó Todo pontinhado aqui ó Todo pontinhado Depois a gente vai fazer o que? Vamos dar o acabamento Lixar legalzinho Deixar tudo lisinho Está vendo aqui ó Todo soldadinho já Agora é só dar o acabamento Deixar lisinho Essas pontas soldam Passar um fundo nele Tá? Então está aí Teve um comentário No último vídeo que eu fiz Sobre essa peça aqui ó Tá? Normalmente Isso aqui é difícil ser trocado É raro a gente trocar isso aqui Faz o que? Então você tem que trocar Toda a frente do carro Isso aqui na verdade É uma chapinha presa só Aqui em cima aqui ó Está vendo? É uma chapinha presa Isso aqui ó Essa chapinha sai facinho É muita coisa O que é feito aqui em cima É trocar essa chapinha aqui ó Quando eu empodro Daí você faz o pedaço Deixar para legalzinho Mas normalmente é difícil Eu peguei um caso só Mas não fui mexido aqui Que o cliente não queria mexer Então aí você troca a chapinha mesmo E volta de volta Da porta Mas pessoal Voltando aqui um fusquinha Ó A gente trocou uma lateral Fizemos aqui ó Pecinha estava ruim Essa bordinha estava ruim Fizemos uma pecinha para cá também Começamos a dar um acabamento de aqui Desvastamos tudo Passamos uma massinha Só que ó Tá vendo aqui ó A porta não está alinhada Dá uma olhadinha aqui ó A porta está justinha Não é assim Ela tem que ficar um pouquinho mais alinhada E embaixo ó Tá legalzinho O vão tá legal O que acontece nesse caso aqui Nesse caso acontece duas coisas O primeiro caso É o espino aqui ó Dois pinos Esse caso aqui nessa porta Foi trocado o espino já Então não é o espino Só que é uma porta antiga O que acontece nela Você empurrar aqui ó Ó Ela movimenta Se movimenta Movimentando aqui ó Ó lá Ela já abre a porta Já abriu o vão É o vão que eu preciso É isso aqui ó O que está acontecendo nessa porta aqui Ó o que está acontecendo na porta Quer ver Todo pulso acontece isso também ó O cara que fez esse carro aqui antigamente ó Ó o que aconteceu Ele encheu de massa aqui ó E está todo podre Tá vendo Daí acontece Quando a porta vai fechar Ela movimenta Movimenta a folha Fica solto Daí a porta Desalinha O que eu vou fazer Eu vou trocar essa região aqui ó Hoje em dia tem peça para comprar ó A gente troca essa folha aqui ó Essa parte de baixo aqui ó Está até aqui já ó Uma peça antiga que eu tenho aqui Vou enxertar ela aqui ó Está vendo ó Vai ficar deste jeitinho aqui ó Ela vai ser o suficiente Olha onde prende aqui ó Está vendo Olha onde prende a A dobradinha da porta Ela tem um reforço por dentro Entendeu É uma peça mais reforçada Essa peça que eu vou enxertar lá Para tirar essa folga aqui ó Coisa mínima Mas já me dá diferença na porta Ó Eu alinhando a porta Eu trocando a peça Olha o vão que fica Por igual ó Entendeu Então é coisa mínima Eu preciso de 2, 3 milímetros Foca Estou vendo aqui ó Está sem lá Sem trocar a peça Estou forçando a peça aqui ó É 2 milímetros que eu vou precisar Para poder deixar essa porta certa já Olha onde foi feita a solda aqui ó Lembra? Certinho Já foi soldado os galãozinhos Vou dar o acabamento agora também Parte interna Vou começar a dar o acabamento também já Nesse intervalo já vou trocando essa peça aqui ó Vou trocar essa peça aqui ó Vou mostrar como é que trocar essa peça aqui É bem simples a troca dessa peça Não é muito trabalhosão É bem simples Tá? E aqui está legalzinho O vãozinho Só lá que a traseira aqui não está Olha como está Amassado aqui ó Agora eu vou rebater Rebater toda a porta Deixar a porta até alinhadinha É um bom serviço Essa porta ainda E essa porta não é desse carro aqui ó A porta aqui é de um meia meia Está vendo aqui ó Olha os buracos que tem aqui ó Olha o buraquinho dele É diferente ó Entendeu? Ó Então a gente vai trocar Para tampar esses furos também ó Então para tampar esses furos E deixar os furos pequenininhos Que alinhados com isso aqui ó Tá? Eu preciso trabalhar na porta do Tusquinha 72 Lembrando Essa porta é do meia 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 É Meia meia Porque a dele estava muito ruim Não deu para aproveitar Desse carro